Será que as redes sociais estão emburrecendo as pessoas? E se for verdade, tem algo que possa ser feito quanto a isso? É o que você vai descobrir assistindo até o final. Pessoal, somente cerca de um terço das pessoas, 30% que assistem os vídeos, se inscrevem. Mas por que se inscrever? Que tal ter acesso a mais de 600 vídeos do canal de saúde mais completo e diversificado do Brasil? E que tal ser avisado sempre que um novo vídeo sair, ativando o sininho? Dê um presente para você e sua família para que vocês atinjam excelência em saúde. Pessoal, eu estava com isso na minha cabeça e comecei a escrever um roteiro sobre esse assunto. Aí me deparei com um excelente vídeo de 2019 do canal Eureka e eu gostei tanto que eu me basei nele para dar suporte à minha argumentação. Para quem quiser ver esse vídeo, eu recomendo que assistam. O link vai estar na descrição e no card. Em 2010, um sétimo da população do planeta estava ligada às redes sociais. Já em 2019, esse número saltou para um terço da população. Com a pandemia e o aumento ainda maior do uso da internet, algumas projeções acreditam que mais da metade das pessoas hoje, no segundo semestre de 2020, estão usando as redes sociais. São cerca de 4 bilhões de pessoas. Mas qual seria o problema disso? Talvez você me pergunte. O que tem acontecido é um vício psicológico, que é bastante forte e significativo. Um estudo neurológico identificou que as redes provocaram danos na mesma região do cérebro relacionada à dependência química. E as regiões danificadas são aquelas relacionadas aos processos de atenção e decisão. Isso é fundamental para um adulto ser produtivo e eficiente no seu trabalho, por exemplo. Mas por que acontece esse dano neuropsicológico? As redes mexem com o mecanismo de recompensa do cérebro da seguinte forma. Dão uma recompensa rápida com um esforço muito baixo. Nós estamos falando dos likes, dos comentários, das reações positivas aos nossos posts e vídeos. Essas pequenas recompensas geram disparos de dopamina, um neurotransmissor do cérebro. A dopamina é um dos disparadores de prazer. Isso gera um comportamento compulsivo. Quanto mais posts, mais likes. E quanto mais likes, mais vontade de postar. Essa compulsividade gera muitos lucros para empresas como o Facebook, dona também do Instagram. Lógico que através de anúncios publicitários. Porém, os usuários cada vez mais compulsivos ficam sendo prejudicados através de quatro mecanismos diferentes. Número um é a piora da memória e diminuição da eficiência na multitarefa. Mesmo trocando com facilidade entre várias redes sociais, os usuários passam a perder eficiência nas trocas de tarefas importantes, como por exemplo no trabalho. Isso porque as redes distraem e distraem muito. Elas desfocam a pessoa e diminuem a capacidade de foco e de atenção. Isso atrapalha a retenção de informações pelo cérebro. O prejuízo número dois é a perda de controle da continuidade e da atenção. Cada interrupção que sofremos no nosso dia a dia faz a gente demorar em média 23 minutos para voltar para o foco e para o fluxo de produtividade. E quanto mais vezes você é interrompido, maiores são as chances de você se distrair involuntariamente isso no mesmo dia. Um estudo sustenta que o cidadão comum mexe 80 vezes por dia no celular, ou seja, uma vez a cada 10 minutos. O prejuízo três é que você fica mais egocêntrico e vaidoso. Quem não conhece uma blogueirinha aí que tira 10 selfies sem conteúdo algum todos os dias? Se for uma menina bonita que arranca muitos suspiros masculinos e inveja feminina, é pior ainda. Essa ativação do centro de recompensa do cérebro, que eu comentei agora há pouco, isso é maior ainda quando as pessoas comentam sobre si próprias. Então as redes sociais estimulam e muito as pessoas ficarem ainda mais centradas em si mesmas e si próprias, muito mais do que se a conversa fosse pessoalmente cara a cara com algum amigo ou amiga, por exemplo. E esse egocentrismo é péssimo. Gera, por exemplo, falta de compaixão com o próximo e também muito vitimismo e mimimi. O prejuízo quatro é que a sua estrutura de pensamento fica mais rasa e trivial. Nicholas Carr fala isso em seu livro. Mas acho que todos vocês já perceberam isso na prática de alguma maneira. Em um estudo com 149 estudantes do ensino médio no Canadá, a conclusão final foi a de que todos os que usavam mais pesadamente as redes eram os que tinham mais dificuldade de se engajar em pensamentos reflexivos e profundos e davam menor ênfase a objetivos morais. A conclusão do narrador do vídeo do canal Eureka é de que tudo isso nos leva a ter uma atitude mais passiva. São excessos de informações e distrações, levando as pessoas a virarem consumidores e espectadores sem iniciativa e com muito pouco esforço mental. Isso leva a menos interesse e capacidade em ler livros, menos capacidade de formulação de ideias e de criar pensamento crítico. Agora, a minha opinião pessoal é que isso está formando um novo normal. E nesse novo normal, predomina o exibicionismo, o superficialismo, a distração eterna e o déficit de atenção generalizado. Um estudo mostrou que 4 semanas afastadas do Facebook levou a mais felicidade, menos depressão e ansiedade e mais satisfação com a própria vida. Eu publiquei um vídeo de setembro de 2019 em que eu falei sobre o fenômeno do aumento da insatisfação interna das pessoas por conta das comparações geradas pelas redes. Dá uma checada nesse vídeo? Vale a pena. Está no card e descrição. Outra coisa. Há o que percebo no meu consultório. As pessoas estão cada vez mais irritadistas, impacientes e ansiosas. Esse é outro efeito colateral desse consumo desenfreado de conteúdo aleatório, isso pelo mesmo ponto de vista. Cada ano que passa, parece que muda os parâmetros do que é consumo de informação rápida. A rede TikTok tem se popularizado com vídeos de duração de menos de 30 segundos. E esses vídeos, em geral, têm foco em serem meramente divertidos ou provocadores com pouco ou nenhum conteúdo educativo ou edificante. Parece estar havendo um movimento coordenado global em piorar a atenção das pessoas e alienar. Não me parece ser uma mera coincidência. A pergunta que fica é, quem ganha com uma população mais rasa, mais distraída e menos crítica? Eu tenho minhas próprias teorias, mas vou guardar para mim mesmo. Mas reflita comigo. Não seria melhor combater esse efeito pernicioso? Seja quais forem os responsáveis por esse movimento de emburrecimento e alienação global, precisamos combater para não virarmos escravos. Então, para combater esse efeito deletério sobre nossas mentes, siga as dicas que eu vou falar agora. Dica 1. Desligue todas as notificações de aplicativo do seu celular. Deixe seu celular no silencioso, se for possível. As mensagens vão continuar lá se você precisar delas, mas você não deve ficar sendo tentado a checar o tempo todo. Dica 2. Escolha momentos fixos do dia para checar suas mensagens. Eu mesmo só checo na hora do almoço e também depois de encerrado o expediente do trabalho. Mas você pode escolher outros horários mais convenientes para você, contanto que não seja a cada 10 minutos. Eu uso muito o WhatsApp web no computador, por exemplo, porque eu acho muito menos distrativo. Eu evito o máximo possível pegar no aparelho. Dica 3. Escolha com sabedoria quem você segue e evite seguir pessoas que te provocam sentimentos de inadequação, como aquela blogueira supostamente perfeita. Mesmo sem querer, seguir esse tipo de pessoa vai te gerar uma inveja que vai te fazer mal. Obviamente, se a pessoa tiver um bom conteúdo que gere valor para você e melhora a sua qualidade de vida, nesse caso, tem que seguir. Vale a pena seguir. Dica 4. Tenha momentos de introspecção sozinho para que você possa ter insights que possam ser valiosos na sua vida. Tire um momento para reflexões e para leituras. E você? O que pensa? O que acha? Pensa que o excesso de estímulos e de informações está irritando o cérebro das pessoas, provocando bloqueios e distrações? Ou acha que tudo isso é besteira e não tem nada a ver? Tem alguma sugestão para melhora? Deixe sua opinião abaixo nos comentários. E pessoal, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. O meu conteúdo vale a pena seguir e não é distrativo. Não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo, compartilhar com seus amigos e familiares e clicar em inscrever-se para que você e sua família atinjam a excelência em saúde. Você é fera! Um grande abraço e um beijo no seu coração. Um grande abraço e um abraço e um abraço e um abraço.